Do livro Parnaso de Alentúmulo, poema-oração, do Espírito José Silvério Horta, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Pai nosso espiritual, Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarceus, santificado Senhor, seja o teu nome sublime que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, da paz e da claridade na estrada de redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacile nem erra nos céus como em toda a terra de lutas e sofrimentos. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho, de pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem distante do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro neste mundo de desterro distante da tua luz, que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Que assim seja.